O médico Leonardo Nobre, infelizmente, acabou perdendo a vida para a Covid-19 e o caso está causando muita repercussão porque ele já estava imunizado. Isso mesmo, ele já havia tomado as duas doses da vacina e também já havia passado aquele período que eles consideram um período de segurança para considerar que, de fato, a pessoa está imunizada. Vamos explicar essa história para você. Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, essa tarja branca que está no seu vídeo. Situação triste, nossos sentimentos aos familiares e amigos do médico Leonardo Oliveira Nobre, que tinha 44 anos de idade. O caso está causando muita repercussão no Brasil inteiro. Essa matéria é publicada pelo site I7 News e assinada pelo Diogo Marcondes. Está chamando a atenção pelo fato desse médico ele não ter nenhuma comorbidade. Além de ter tomado as duas doses da vacina, ele não ter nenhum tipo de doença que explicasse ele ter perdido a vida. Alguns especialistas chegaram a ser ouvidos para tentar explicar o que aconteceu com o médico. E aí, eu vou reproduzir uma das melhores explicações que eu vi, né? A vacina, ela funciona, gente, como se fosse um goleiro. E o melhor goleiro do mundo, a bola bate, volta, bate, volta, ele agarra quase todas as bolas. Mas, às vezes, infelizmente, a bola vai acabar entrando. Por isso que é importante que mais pessoas estejam vacinadas, porque o goleiro é bom, mas ele não é infalível. O que aconteceu aí com o médico, segundo os especialistas, é uma situação rara, mas mostra que a vacina em si, sozinha, não é 100% eficaz. Mas é, sim, a melhor arma que a gente tem no momento. E quanto mais pessoas tiverem se vacinado, menos casos como o desse médico vão acontecer. Então, por favor, se você já pode tomar a vacina, tome. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão.